Redentor Kit Cetins em Casa Oi gente, tudo bem? Puxa que saudades que eu estou de vocês, da gente se encontrar, da gente se abraçar e a gente dar aqueles beijinhos gostosos que vocês dão na gente. Eu estou morrendo de saudades disso, mas a gente precisa se manter em casa, né? Puxa, tantas coisas estão acontecendo, nós temos que fazer a nossa parte, que é permanecermos em casa cuidarmos das nossas mãos, colocar a mão no rosto e também orar pela nossa família orar para que Deus esteja cuidando de tudo. Não podemos estar juntos, reunidos lá no culto infantil, lá na nossa igreja mas podemos estar unidos, nós aqui, através do RKT em Casa Então eu te convido, antes de começar qualquer coisa, que a gente então ore Vamos juntar nossas mãos e vamos conversar com Jesus Paizinho querido, paizinho do céu Obrigada pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa Também obrigada pela nossa cidade e por todos que moram nela Queremos te pedir que o Senhor esteja cuidando e abençoando a todos nós Que esteja dando força e coragem para aqueles que estão trabalhando durante essa pandemia Esteja cuidando deles também, Senhor Pedimos por fim por este nosso culto Para que o Senhor esteja conosco Abençoando e cuidando dos nossos corações Nós queremos cada vez mais te amar e te amar e te amar Ensina-nos a andar nos teus caminhos Em nome de Jesus é que oramos Amém Puxa queridos, a gente não pode se encontrar lá no tempo do Redentor Mas a gente pode se encontrar assim, virtualmente Porque também Jesus vive dentro de cada um de nós E o nosso corpo, ele deve ser templo do Senhor O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor Ele quer morar dentro de cada um de nós Por isso temos que cuidar do nosso corpo também Pensando no que comemos, o que fazemos Porque tudo, tudo o que fazemos deve ser para a honra e glória do Senhor O nosso corpo é perfeito Vamos louvar? É fácil, hein? Eu quero ver quem vai conseguir Vamos lá! É muito divertido Nosso corpo é perfeito Vamos adorar o Senhor? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Dança, bate, estala Dança, bate, estala Dança, bate, estala Dança, bate, estala Oh! Nosso corpo é perfeito É o templo do Senhor E cada movimento E cada movimento É para o seu louvor Nosso corpo é perfeito É o templo do Senhor E cada movimento É para o seu louvor Uh! Uh! Tá ficando lindo, hein? Uh! Uh! Vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Roda, pula, pula e pisca Roda, pula e pisca Roda, pula e pisca Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Muito divertido, né? Eu quero ver! Mais uma vez, vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Galerinha, tá muito lindo! Agora a gente vai juntar tudo, vamos lá? Sem errar, hein? Dança, bate, estala, dança, bate, estala Roda, pula e pisca, roda, pula e pisca Pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa Seja lindo! O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito Perfeito é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nossa, essa música eu gosto muito dela Só que que legal, né? A gente falar isso, negócio que Nosso corpo é templo do Senhor Que legal isso Falando em, assim, um templo Já que a nossa casa virou o nosso templo agora, né? Como é que tá a tua casa? Como é que tá lá? Você tá em casa o dia inteiro, a sua família Você come, dorme, estuda, brinca Como é que tá? Você anda limpando o teu quarto? Você anda varrendo o quarto? Guardando os brinquedos? Será? E a tua sala? Já fez cabaninha na sala? É muito legal, né? Mas depois que você faz, você guarda tudo? E a mamãe, você ajuda? Ajuda a família lavando a louça Ou enxugando, guardando, varrendo a cozinha? Você também tá ajudando? Porque olha só, eu tava pensando Quando a casa é de todo mundo Por amor às pessoas que moram com a gente Nós temos que deixar tudo arrumado E aí eu fiquei pensando Se a nossa casa tem que tá limpa O nosso corpo Que é o lugar onde Jesus vai morar Onde é? No coração Ele tá limpo? Será que o teu coração tá limpo pra Jesus morar nele? Será que lá naquele coração Você não tá colocando coisas ruins? Escutando coisas que não deve? Cantando músicas que não deve? Assistindo vídeos que não são legais? Será que você não tá sujando o teu coração assim? Pois é, Jesus Não quer morar num coração sujo Você gostaria de morar num lugar escuro e triste? Não, né? E Jesus não quer morar num coração sujo Ele quer morar num lugar limpo Sabe como é que a gente faz? Vamos limpar? Vamos limpar o teu coração? Eu posso te ajudar a fazer isso Sabe como é que a gente limpa o coração? A gente ora A gente se arrepende das coisas erradas que a gente tem feito E pede pra Jesus morar no nosso coração Quando ele já estiver limpinho Vocês querem? Vocês querem orar? Pra gente deixar Jesus morar num lugar bem limpinho Eu vou ajudar vocês, tá bom? Então agora a gente vai fechar os olhos Cruzar nossas mãos E vamos orar pra pedir isso pra Jesus, tá bom? Jesus, a gente vem aqui agora te pedir, Senhor, em oração Que o Senhor nos ajude, Senhor A ter um coração limpo, Senhor Sem as coisas ruins que a gente coloca dentro dele, Senhor Nos ajuda, meu Deus A saber o que eu devo escutar O que eu devo falar O que eu devo assistir, Senhor As coisas que eu coloco dentro da minha vida, Senhor Me ajuda a limpar isso A ter controle sobre isso, Senhor Eu sei, Jesus O Senhor quer morar no meu coração E eu quero que o Senhor more no meu coração E pra isso eu quero te pedir perdão, Senhor Pelas coisas erradas que eu tenho feito Por tantas atitudes Coisas que eu penso Que eu falo, Senhor Por favor, meu Deus Me ajuda a limpar o coração Pra que o Senhor venha morar nele Junto comigo Me guiando Me mostrando Como que eu tenho que ser a cada dia Pra lhe agradar, Senhor Obrigada Em nome de Jesus Amém Oi, Melody Tudo bem? Que bom que você veio aqui Aqui no Redentor Kids Em casa O que a gente tá fazendo? Eu quero suco Ei, calma Eu quero suco Mas você nem me disse oi, Melody Você tá surda? Eu quero suco Estou com sede Tá bom, tá bom Vou buscar Vem ver o que que tem O que que tem essa Mari? Tá preguiçosa? Ah, ou será que ela tá surda? Eu falei que eu quero suco Eu quero suco Aqui, pronto, pronto Olha aqui uma aguinha Água Eu falei que eu falei que eu quero suco Mas é que eu não tenho suco Eu não tenho suco Olha, eu quero suco Dá um jeito de conseguir um suco pra mim Ai, tá Eu vou ver se tem pelo menos de pacotinho Espera aí, tá Eu vou ver Ai, eu não tenho suco Ai, eu não tenho suco Ai, eu não tenho suco Ei, Melody Aqui, ó O suquinho O suquinho Tá, tá Peraí É o suco de pacotinho? Sim, eu não tenho Eu só tomo suco natural Ah, meu Deus Bruta Melody Espera aí Você tá esquisito O que que tá acontecendo com você? Agora eu não quero mais suco Agora eu quero bolachas Leva esse suco daqui Suco de pacotinho é É É Rui Ai, Melody Traz bolachas pra mim Tá bom Vou ver o que eu tenho aqui Essa malha está muito preguiçosa Pronto, pronto Olha que delícia Bolachinhas de leite Que louco E assim por quê? Não, você sabe muito Bem que eu gosto É de bolacha receada De chocolate Melody, Melody, para Não, não Vai te trazer com chocolate Deixa eu falar Deixa eu falar Mas eu não tenho Olha, olha o seguinte Você está me estressando Tanto, tanto, tanto Ai, eu fiquei muito nervosa Agora eu fiquei realmente Muito nervosa Eu tô com calor Pega um leque e me abane Eu? Eu, você Pega um leque e me abane Porque eu sou com calor Ai, ai Ela só me deixa nervosa Ai, eu sei porque Tem que fazer as coisas que eu amo Ai, ai, ai Ai, eu também Ai, essa malha Ai, você me deixou agora nervosa Que até eu vou dar um gole de suco agora Ah, ah, ah Abane logo Porque eu estou com calor Amém, me abane de calor Ai, ai, ai Por que você deu, meu? Desculpa, desculpa Ai, ai Você sujou os meus sapatos Ai, Melody Desculpa, desculpa 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 Desculpa, desculpa Calma, calma Melody Da onde? Espera aí, calma Foi sem querer Desculpa Mas o que está acontecendo com você? Você é de sapato Toda assim, estilosa O que está acontecendo com você? Bom, os sapatos são para não pegar coronavírus Melody Tem que usar máscara Lavar a mão Passar um gel Sapato não A máscara vai me deixar horrível Essas máscaras deixam gente ridícula E eu como uma espelha Não posso deixar minha imagem assim feia Então eu ponho os sapatos no pé Mas sapato é para você não pegar Nenhum caco de vidro Bicho de pé Pisar num prego Para isso, para coronavírus Você tem que proteger o rosto De não pôr a mão na boca É o seguinte Eu é que mando nos meus coronavírus Então eu vou dizer para eles que não Eles que não venham pela boca Eles que venham pelo pé Para, para Para tudo, para tudo Mas por que você está metida assim? O que está acontecendo, Melody? Você não era assim O que está acontecendo? Você não viu? O que? Você não viu? O que eu vi? O meu vídeo no YouTube Eu postei um vídeo Um clipe Meu primeiro clipe Ah, foi um sucesso Tive muitas curtidas Ai, muitas, muitos milhões Milhões, milhões, milhões de vós Ai, agora eu sou uma popstar Que... Sim Melody, posso te falar uma coisa? Você está por um caminho tão errado, Melody Sim Lá frente de novo Você com essa história de caminho É Ah, é verdade, Melody Eu não estou gostando Essa aqui não é a Melody que eu conheço O que está acontecendo, Melody? Você Você está esquisita, sabe? Eu acho que você está andando por caminhos errados Você está O teu coração Está sujo É O teu coração não está legal, Melody Você não era assim Metida Desse jeito Ah, mas não tem que ser assim? Não é todo famoso que tem que ser assim? Claro que não Claro que não Olha Eu vou limpar aqui Vou lavar aqui O teu pé O teu sapato Sabe? Enquanto eu estou lavando o teu sapato Eu lembrei de uma história Vitória! Vitória! O que é que eu conte? Eu adoro histórias Conta, conta, conta Eu vou contar uma história para você, Melody Tá Tá Vamos Então Jesus Morou aqui no meio dos homens Ele fazia muita coisa boa Ele curava as pessoas Ele falava coisas que as pessoas queriam ouvir E aí por onde ele passava Todo mundo que ia seguir Jesus Ia todo mundo atrás de Jesus Para ouvir as histórias dele Ah, então Jesus era popular Jesus era um popstar da época É É, como se fosse Isso mesmo Ele era tipo isso Ah, então ele devia morar Numa mansão bem grande Ah, com um quarto gigante Com aquelas capas enormes, né? Uh! Melody Que quarto cor de rosa Ué, essa que eu imagino, pô Né? Ah, tá bom, tá bom Mas eu vou te falar o seguinte Apesar dele ser o metido Ele não era Apesar dele ser o rei dos reis O mestre dos mestres O senhor do senhor O filho de Deus Ele não se achava não, Melody Ele não era metido Uh! É verdade E sabe Um dia Ele fez uma coisa Para mostrar isso Para os discípulos Que eram aquelas pessoas Que andavam com ele Ele pegou Um dia antes Do último jantar Que ele teve com eles Ele foi lá Pegou uma bacia Um jarro de água E um pano E lavou O pé dos discípulos Ah! Já estou até imaginando Devia estar um chulé Naquela casa Um chulé Um cheirão de chulé Ah! Eu não faria isso Eu mandaria eles Tudo tomar banho E ia pegar um vidro De bom ar E enxugar Não, Melody Ah, vá! Se ele estava um chulé No pé Era o costume Eles deviam ter Uma semana Que não lavavam Não, era o costume Da época Naquela época Quando eles chegavam Na casa de alguém Para jantar Para comer Eles tiravam o sapato E um servo Vinha lavar os pés Ué! Mas Jesus Era para pintar Não era um servo Pois é Mas ele quis mostrar Para os discípulos Que como ele Que era o senhor dos senhores Podia lavar o pé deles Eles também Podiam lavar o pé dos outros Que não era nada de errado Fazer isso E não diminuir a pessoa Por causa disso Sabe por quê? Porque a gente veio aqui Para servir Por isso Que estranho Que estranho E aí ele quis Mostrar Eu vou mostrar Um texto Na Bíblia Como Jesus falou Quando terminou De lavar os pés Jesus tornou A vestir sua capa E voltou ao seu lugar Então lhes perguntou Vocês entendem O que fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre Senhor E com razão Pois eu o sou Pois bem Se eu sendo Senhor e Mestre De vocês Lavei os seus pés Vocês também devem Lavar os pés Uns dos outros Eu dei o exemplo Para que vocês façam Como lhes fiz É capaz Eu tenho que lavar Então teu pé É isso que eu tenho que fazer? Olha só Ele complementou Digo verdadeiramente Que nenhum escravo É maior Do que o seu senhor Como também Nenhum mensageiro É maior Do que aquele Que o enviou Agora que vocês Sabem essas coisas Felizes serão Se as praticarem Ô Mari Dá para traduzir? Dá para traduzir Para a minha língua? Porque eu não entendi Nessinha Sabe o que Jesus falou? Que a gente tem que Olhar para o próximo Sabe? Servir Também é Olhar Para que o outro Está precisando Será que meu amigo Está triste? E eu posso ajudar ele? Mas é o seguinte Olha Mari Olha só Você não pediu água Você não pediu bolacha E nem vai matá-lo Com calor Como é que eu vou saber? Como é que eu vou Servir desse jeito? Não, então Não é só assim Servindo com coisas Você pode se importar Ele quer que a gente Se importe com as pessoas Sabe? Que a gente olhe Para o próximo E veja o que ele Está precisando Será que aquele Meu amigo lá da escola Eu sei que ele Não é bom em matemática E eu sou boa em matemática O que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele Eu vou estudar junto Que eu vou te ajudar Aí você sabe Que o teu amigo Alguém na família dele Está doente Vou orar por essa pessoa Você ora Com o teu amigo Ou ora na tua casa Por aquela pessoa Você está de olho No que o outro Precisa de você Sabe como é que é? Isso é amor Jesus quer que a gente Ame uns aos outros E ele quer Que a gente Sirva aos outros Isso é servir Foi essa a mensagem Que Jesus veio trazer Para a gente Nesse domingo Que a gente Tem que servir Uns aos outros Boa chamada Gostei muito Nunca tinha percebido Que eu podia servir Aos meus amigos Tanto assim É Quantas formas legais Com atitudes Até mesmo de casa Também Isso Eu vou ajudar Minha mãe Isso mesmo Isso Uma boa Ótima ideia Tua mãe Eu vou ficar muito feliz Eu tenho certeza Olha só Me fez lembrar De uma música Uma música Que a gente cantava Que era Sê 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 Lembra dessa música? Ah É verdade É verdade Nossa Essa música Vamos cantar Vamos cantar É muito bonita Essa música Então Vamos cantar Servir 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 Deus me deu Duas mãos Para servir O que é que eu posso fazer Por você? O que é que eu posso fazer Para servir você? O que é que eu posso fazer Por você? O que é que eu posso fazer Por você? O que é que eu posso fazer Para servir você? O que é que eu posso fazer Por você? O que é que eu posso fazer Para servir você Arminar os pobres Cobrir alguém no frio Me ajudar um proente Trai um abraço para mim O que é que eu posso fazer Por você? O que é que eu posso fazer Para servir você? O que é que eu posso fazer Por você? O que é que eu posso fazer Para servir você? Servir Servir Deus me deu Tuas mãos Para servir 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 Deus me deu Tuas mãos Para servir 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 Uhul! Eu quero servir! Eu quero servir! Isso mesmo, Melody Então vamos fazer o seguinte Para você Para que essa vontade de servir Entra no teu coração Vamos orar e vamos pedir para Jesus E vamos pedir para ele te ajudar a servir E você? Você também quer servir aos outros? Você também quer que Jesus te ajude nisso? A ficar sempre perto dele? Porque é assim, olha Se a gente quer fazer as coisas que agradam a Deus A gente tem que ser imagem e semelhança de Deus Ah, eu me lembrei! Pela da sua mulher Isso, isso! A gente aprendeu com os super-heróis que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus Mas que quando nós pecamos, nós deixamos de ser imagem de Deus Então Jesus veio e nos ensinou como voltarmos a ter a mesma imagem de Deus Isso mesmo! E agora ele trouxe essa mensagem para a gente Que a gente deve servir uns aos outros Tá bom? Então vamos orar? Vamos, vamos, vamos Então vamos orar Senhor Jesus, muito obrigada Senhor Porque o Senhor pôde trazer essa mensagem para nós hoje Senhor Coloque essa vontade de servir ao outro Senhor dentro do nosso coração Que a gente possa ser instrumento teu Para levar a tua palavra aos outros também Senhor E que a gente possa mostrar o teu amor Para as pessoas que já te conhecem Para as que ainda não te conhecem Senhor Obrigada meu Deus Porque a gente quer ser igual a ti Senhor Imagem e semelhança de Deus Obrigada Senhor Cuida de cada um de nós E nos proteja Senhor Durante toda essa semana Nós e a nossa família Obrigada em nome de Jesus Amém Então tá né Melody Temos que dizer tchau para o pessoal Sabia que vai continuar tendo o Redentor Kids e Teens em casa? Epa! É, domingo que vem vai ter outra história Tá bom? Vamos ver quem é que vai vir contar a história, né? Isso, isso, isso Tá bom pessoal? Boa semana para todo mundo E não esqueçam, hein gente Vamos servir! Servir!